. 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 A TV Cabo. A TV Cabo? Para mim? Não é a Dona Catarina de Jesus Pacheco Martins? Eu sou assim, mas não pedi nenhuma TV Cabo. David pediu só a TV Cabo. Pediu sim. Posso, pois? Eu tenho aqui a instalação agendada para as duas da tarde. Não, não, não. Da minha casa ninguém pediu isso. Mas eu tenho aqui, já fomos à sua conta bancária, já está pago os 199 euros e tudo. O quê? Sim, não é a Dona Catarina de Jesus Pacheco Martins? Eu sou assim, mas não assinei contrato com ninguém. Pois, o contrato a senhora assina comigo. Agora, a instalação vou fazer às duas, pode ser? Não, não pode. Ou só, comendo aí. Olha, eu estou a ouvir a senhora mal. Pode-se posicionar noutro local? Está. Estou? Já me ouve bem agora? Sim, sim. Muito bem. Diga, diga. Diga lá, por favor. Portanto, eu vou, queria combinar com os senhores, às duas da tarde, estar aí a fazer a instalação. Não, não tenho nada a fazer a instalação nenhuma. Até pedi alguma coisa. Nós temos aqui um pedido, há duas semanas atrás, para instalar a TV Cabo. Não, não. Como é que tem o pedido feito? Em nome de Catarina de Jesus Pacheco Martins. Não, não. Eu acho que ele trouxerou para aqui uma senhora a perguntar. E aí disse que já tinha tido TV Cabo, e desistido a TV Cabo, e pus a mel. Foi o que disse a essa senhora. Agora, se ela fez o contrato, foi tudo ao gravíssimo. Mas nós já fomos à sua conta, já está descontado os 199 euros de instalação. Mas não tinha nada a ir à minha conta tirar o dinheiro. Quem é que lhe dê a autorização? Pois, não faço ideia, quero dizer. Ah, então eu tenho que saber quem é que lhe dê a autorização, e vou pôr com os senhores em tribunal. Não tinham nada a mexer na conta. Repare, mas já está paga a instalação. Agora, eu só vou instalar. Não, repare que vocês não tinham nada a tirar o dinheiro da conta. Se tiraram o dinheiro, não tinham nada a tirar. Também foram só... E agora vamos já informar disso. Também foram só 199 euros, que é o custo de instalação. Não, eu também não tinha nada a tirar, porque eu não assinei contratos de 15 e não assinei nada. Eu assinei alguma coisa. E eu posso instalar às duas da tarde? Não, não instalo aqui nada. Eu não venho instalar nada. Oi-se, mas se eu não for instalar, o senhor também perde o dinheiro, não é? Ah, não perda porque eu não tenho nada assinado. Vocês é que perdem, que eu ponho com vocês em tribunal, aí. Sim, mas isto é uma companhia muito grande, entende? Não, não tenho nada a saber que seja companhia grande, que seja pequena. Se fazem aldrabiço, não as façam. Se é companhia grande, não tem nada a fazer aldrabiço com os outros. É sim, mas vamos lá ver. Eu posso instalar às duas da tarde o senhor... Não pode instalar nada. Você nem instala nada e nem tira o dinheiro da conta. E se tirou, eu ponho em tribunal. Não, já tirámos o dinheiro. O dinheiro já foi... Já tirámos o dinheiro para o tribunal, acabou. Oi-se, o senhor está irritado, eu não entendo porquê. Estou irritado porque eu nunca fiz contrato nenhum com os senhores e os senhores não tinham nada a mexer na minha conta. Oi-se, o senhor subscreveu... O senhor tem algum papel assinado por mim? Não sou eu que tenho, eu sou o instalador, entende? Ah, o instalador, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu só quero que o senhor perceba, vamos lá ver. Eu tenho aqui um pedido de instalação para fazer às duas da tarde. O senhor pode, durante 30 dias, usufruir do serviço. Não ficar satisfeito. Depois... Não, não, não. Não quero saber TVC, porque já a tive e estava mal governado e tive um armesso a dançar TVC e desisti dela. Acabou. Sim, mas o serviço agora é muito melhor. Eu não quero saber que seja melhor, que seja pior. Eu tenho a mel e acabou. Pois, mas o senhor assim podia ficar com dois via... Não, eu fico nada com dois. Fico só com o mel aqui no café e acabou. Não tem mais nada. O senhor não subscreveu os canais eróticos e a Sport TV? Não, não tenho nada disso. Tenho o que estiver ali e acabou. O senhor vai ficar com uma mensalidade de 78,99 euros? Não, não fico. Que eu não quero. Se eu estou a dizer que não quero, não quero. Pois, mas agora já... O senhor assim fica a perder os 199 euros. Não, eu fico a perder nada. 199 euros caindo. Vocês é que não me têm que dar mais. Mas temos que dar mais... Não tinha nada a mexer na conta, que não lhe tinha autorização para mexer na minha conta. Mas esta é uma empresa muito grande... Como é que ele deu o número da conta para vocês irem mexer na conta? Nós já tínhamos os dados antigamente. Ah, porque você tinha os dados antigamente. Você tinha os dados de antigamente quando tinha a ver cabo. E se tinha a TVC, você não tinha nada a mexer lá na conta. Alguém o autorizou de vir lá mexerem. Também foram só 199 euros. Ah, foram só 199 euros. Está parecido a nada, não? 199 euros. Não, não é muito dinheiro, não. É ver se fosse já 3 mil. Conte-se que irá a voz também, não? Pela qualidade do serviço... Ah, e agora vou-te afinar para a TVC. Ah, isso vou. Sim, mas pode... Temos aí o número, se faz favor. Muito bem. 707. Dele aí o número. O que é que quer falar com essa senhora, Aldrabona? Não, mas pode falar comigo. Não, outra. Se você diz com a outra senhora que não foi o senhor... Claro, eu sou o instalador. Eu vou aí às duas da tarde. É instalador e é instalador. Não tem nada a ver com isso. Se o senhor... Se o senhor não me deixar instalar, eu não sei o que é que vou fazer. Não, mas deixe-me instalar nada. E você não até me quer dizer já que não. Oiça, mas eu chego aí e eu ponho a parabólica. Não ponho nada parabólica. O senhor não põe aqui nada. E não se quer que ela para cá apareça. Deixa lá. Oiça, mas eu tenho que fazer o meu trabalho, meu amigo. Não faço o seu trabalho e não faço o dia que acabou. Com licença. Está? Estou, estou. A chamada caiu. Estou sim? Sim, diga. A chamada caiu. Pronto. Então o senhor não quer que eu instale o serviço. Pois não? Não, senhor. Não quer que eu instale o serviço e quer o dinheiro na conta. É só isso, manada. Pois é, mas o dinheiro na conta o senhor pode fazer uma carta. Não faço carta nenhuma. O senhor já que faz é que ninguém me mandou fazer alçá-lo da bici. Eu não sei o nome do senhor. Posso lhe perguntar o seu nome? Porque quer fazer o tal da bici ainda? Quer fazer o tal da bici ainda? Fez um com o nome da mulher e quer fazer o tal da bici? Não, não quero fazer nenhum mal da bici. Era só para tratar o senhor. Eu nem quero do que é que vocês fizeram. Era só para tratar o senhor. Era tudo algo da bici que vocês fizeram. Estou a fazer isso. Era só para tratar o senhor pelo seu nome. Por isso é que lhe estava a perguntar o seu nome. Não, trata-se de cá do meu nome. Não é preciso saber do meu nome. Olha, mas sabe-te que é a culpa disto tudo? Não, não sei. A culpa foi quem para cá tolfinou. Conhece a Ana Guerreiro. Eu sei lá o que é a Ana Guerreiro, não é o rei. Que é a tia da sua esposa. É? A tia da sua esposa, a Ana Guerreiro, do Orique do Alentejo? Sim. Sabe o que é que a Ana fez? Não sei. Telefonou para o maior programa de apanhados de rádio por telefone do país. Sim. Para nós apanharmos a Catarina de Jesus Pacheco, numa situação de apanhados inventada por brincadeira na rádio. Sim. Sabe o que é que lhe está a acontecer? Está? Sabe o que é que lhe está a acontecer? Não sei. O senhor está a ser apanhado pelo maior programa de apanhados de rádio do país. Ai. Ela é essa. A pedido da Ana Guerreiro, que é a tia da sua esposa, não é? É a tia, é. Muito bem. A Ana Guerreiro telefonou para a rádio e disse-nos para nós apanharmos a Catarina de Jesus Pacheco Martins, que foi operada há pouco tempo, não é? Foi. Assim apanharam-me foi a mim, não foi a minha. Pois. Ninguém o mandou vir ao telefone, que ninguém o chamou assim. Não, mas ela é que me chamou a mim. Ela que não sabia de nada. Ela que não sabia de nada.